Bom galera, acabei de finalizar uma entrega aqui ó, nesse prédio na rua Cubatão, no 993, mas eu tô puto com o iFood mano, e eu vou te falar porque eu estou puto com o iFood, o iFood só tá mandando entrega pra mim porque eu já tive a maquininha mano, tá ligado? Só tá mandando entrega assim mano, ou seja, não tá mandando entrega pra mim com pagamento online mais, nem pagamento em dinheiro, é só com maquininha mano, o iFood tá de marcação comigo, não sei que merda que é mano, só maquininha, é só tirão galera, só tirão, tá ligado? Ó, eu tô aqui na Vila Mariana, ele tá me mandando lá pra Bela Vista retirar um pedido, certo? E eu tava lá na Praça, eu tava na República, ele mandou vir entregar aqui, é, retirar aqui na Vila Mariana e entregar aqui, e agora tá mandando ir lá pra Bela Vista, porra mano, é muita sacanagem né mano, muita sacanagem do aplicativo fazer isso mano, muita sacanagem mesmo. Só tá mandando entrega pra mim, se eu ativar a maquininha, eu desativei ela, desativei a maquininha, fiquei mais ou menos 25 minutos sem a maquininha ativada, ele não mandava entrega. Aí eu ativei a maquininha, ele mandou entrega, porra, que sacanagem é essa mano, quer dizer que eu vou ter que ficar trabalhando com maquininha, se eu não querer trabalhar com a maquininha, não vai mandar entrega pra mim? E olha, e eu não rejetei nenhuma tá galera, todas as entregas que ele mandou pra mim, eu peguei todas, porra, aí é foda mano, ah mas tá reclamando, porque mano, dá dor de cabeça, eu tive dor de cabeça mano, não rende cara, se fosse pagamento online, eu comecei a 6h30 eu liguei o aplicativo, tá? Liguei o aplicativo 6h30, veio tocar o primeiro pedido pra mim, era 7h30 da noite, uma hora depois, eu falei, uma hora tocou porque eu ativei a maquininha, porque se eu não tivesse ativado a maquininha, só Deus sabe que hora ele ia mandar uma entrega pra mim. Ou seja, o iFood não está precisando de entregador em São Paulo, isso é mentira, é mentira, tá? Eu tô ativo desde as 6h30 da noite e ele não mandava entrega pra mim, só veio mandar entrega pra mim 7h30 da noite. Então o iFood tá falando, nós precisamos de entregador em São Paulo, isso é mentira cara, não tá precisando, porque eu saio pra rua, fico logado e não manda entrega, não entendeu? Ou o iFood está sentimental, só pode ser isso, porque a semana passada eu rejeitei várias entregas, talvez seja isso, aí ele fala, já que tu rejeitou, eu vou te dar um castigo a semana que vem, né, pra tu ligar de novo, aí eu vou te dar um castigo, não vou mandar entrega pra tu, é isso? Será que é isso? Porque não é falta de entregador não, mano, entregador tem. O problema é que ele quer fazer entregador de marionete, entendeu? Dando chicotada, lapada no lombo do entregador, entendeu? É foda, mano, agora como que eu vou falar bem numa coisa dessa? Quer dizer, eu sou obrigado a trabalhar com a maquininha, mesmo eu não querendo, eu tenho uma maquininha, o dia que eu quiser trabalhar, eu trabalho, o dia que eu não quiser, eu trabalho. Porque tem entrega aqui da BO, pra você ter noção, eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, de um cliente que eu fui entregar, ele disse, ah, eu fiz o pagamento online, ele não queria pagar. Aí eu falei, sabe de uma, vou ligar aqui a câmera e já filmar. E olha aí pra você ver o vídeo. Aí, galera, ó, pra você ver, ó, o cliente tá tendo dificuldade, não tô gravando você não, tá, mano? Ah, não. O cliente tá tendo dificuldade aqui, ele fez o pagamento online, só que o iFood também mandou eu cobrar, ó, pra você ver tá aqui a maquininha, tudo certinho. E aqui tá o pedido dele aqui. E... ah, iFood, vamos ver isso aí, né, iFood. Porque às vezes atrapalha o entregador, atrapalha o cliente. Quer passar aí? Vamos passar aí. Ó, só aproximar aqui, ó. Aí atrapalha o cliente, atrapalha tudo, iFood. Vamos ver isso aí, né? Você consegue fechar pra mim aí, iFood? Só pra eu ver como é que ficou aqui. É, deixa eu finalizar aqui. Não é, mas que eu colei ali no Mac, pararam dois maluquinhos estranhos. Então, tô tendo um vago aí ali que tá muito estranho naquele Mac, mano. É... é golpe, né? Alguma coisa assim do tipo, né? Não sei, mano. Eu parei o carro ali, aí veio o cara, é Uber, é Uber, não sei o que. O cara olhou pra dentro do carro. Mano, sabe quando você vê um negócio que você fala... Ah, eu vi os moleques lá agora, lá na frente mesmo, quando eu fui retirar pedido. Tinha uns dois moleques lá, mano. Na frente do rodão ali, não sei se é o mesmo. É, dois moleques ali mesmo. Então, tem dois moleques ali. Aí o cara veio pra mim, o mal que tá com uma bagzinha, é Uber, é Uber, é Uber. Uber, é Uber, é Uber, é o que tá querendo graça aqui. Tanto é que eu não fiz nada, eu vim e pedi. Não, é que colou uns bagulhos meio estranhos. Aí entrega o parceiro. Olha, tá vendo? Ele não aparece pra mim. Ver se... Ó, tá aqui. Ainda não foi finalizada. Ainda tá girando aqui ainda. Olha o bagulho como é que fica. Mas você viu ali dois moleques mesmo ali? Vi, vi dois moleques. Deixa eu tentar de novo. Cancelei aqui. Vamos lá pra aproximação de novo. É crédito ou débito? Dédito. Mas ele não passou o... Não, não passou não. Não passou não. Eu acho que... Então eu vou colocar aqui no débito, tá? Aí você coloca na aproximação. Não, não. É crédito. Crédito, né? Vamos mudar aqui. Crédito. Deixa eu ver se ele passou aqui no cartão. Eu acho que como ficou muito tempo sem... Ó, passou aqui no meu cartão. Passou aí? Pagamento processando, ó. Ainda não. Ah, não. Esse foi do... É que o valor aqui é... Ah, esse foi do poço que eu passei. Ó, o valor é esse aqui, ó. 105 reais e 59 centavos. Ó, é crédito, né? Então vamos lá. Crédito. Ah, você tem que passar aí, né? É, aqui... Aí eu tenho que fazer aqui. Agora apareceu. Entendi, entendi. Insira o cartão ou aproxima. Entendi. Só que hoje, aí quando a gente saiu, a menina falou que era pra gente mandar pro WhatsApp a documentação. Ah, ela tá me deixando. Ah, ela tá aí na mão, né? É, ela vai me deixando a volta. É, ué. Vocês estão pagados? Estão pagados? Agora foi, ó. Pagamento do pedido concluído. Agora eu finalizei a entrega. Mas eu acho que foi isso. Eu acho que o último que eu pedi... Eu pedi na Juventus lá é só débito, mano. Acho que na hora que eu fui pagar aqui eu não mudei. É, foi isso mesmo. Pode ter sido isso, mano. Bom, como vocês viram aí, galera. Tá aí, ó. Entendeu? Aí você pega a maquininha, às vezes não quer passar. Entendeu? Dá algum erro. O sinal não tá bom. Tem todas essas coisas envolvidas. Por isso que eu não gosto de trabalhar sempre com a maquininha. Você pegar uma ou outra, beleza. Eu vou lá, ó. Tá um pouco meio parado. Os pagamentos ao lado não tá saindo muito. Aí eu vou lá logo a maquininha, beleza. Tá ótimo. Agora toda hora... Aí não, né, irmão? Aí é sacanagem. Eu não quero fazer isso. E, ó. Outra coisa. Ó. Viu aí? 83km por hora. Tem que ser assim, mano. Vou ficar numa rua deserta dessa, andando 50km por hora, pra ganhar algum centavo que o iFood vai me pagar? Não. Não posso fazer isso, mano. Eu sei que eu tenho que cuidar da minha vida e tudo. É proteção pra mim, mas... Se eu for fazer do jeito que o iFood quer, eu não ganho dinheiro, não. Porra, sabe que hora que é agora, galera? São 11h02 da noite, mano. Porra, será que tem cabimento? Eu fiz até agora seis entregas, velho. Nunca que aconteceu isso. No mínimo, no mínimo, dez entregas. Das seis até as onze horas. No mínimo, eu faço dez, doze entregas. Entendeu? Eu sei que tá fraco, mas, porra. Eu perguntei alguns motocos aí. Os caras falaram, mano, tá tocando pra mim normal. E eu nem ativei a maquininha hoje. Porra, eu tô no centro, porra. Tô no... Onde tem pedido pra tudo que é lado. Só nessa rua aqui, quando eu tô passando aqui com o Celeiro Ramalho, tem esses restaurantes tudo aqui, ó. Tem pedido no iFood. Vai ali embaixo, também tem. Aqui também aqui tem. Do outro lado. Porra, aí é sacanagem, mano. Só espero que não esteja lotado lá, né? O Yenneburg, da Aboluição. Vou tirar pedido lá. Tô vindo de lá. Pra vocês verem aí. Eu tô vindo de lá da Vila Mariana até aqui com vocês. Vamos lá ver se tá pronto. Ou se tem muito motoca esperando. Eu não visto, não tem não. Será que tá pronto? Putz, duas entregas, mano. Só que não tá pagando mal, não. Porque eu peguei e ele tava pagando 17 reais. Então, no final, eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu volto aí assim que estiver pronto aí, galera. Bom, galera. Saiu ali o pedido. Deixa eu ver aqui qual é o primeiro. Martins Lopes. É. Beleza. Então, o pacote maior é o segundo. Obrigado, viu? E aí, beleza, mano? Tá gravando? Tô. Manda um salve aí. Ah, você fica parado aqui? Você fica parado aqui? Então, eu tava falando, tô gravando esse vídeo aqui falando o seguinte. Você é testemunha, você que é inscrito lá no canal, você é testemunha. Sim. Olha pra você ver aqui, ó. 113 reais, 6 entregas, tá? Nenhum rejeito. Todas essas entregas que eu tô te mostrando aqui, pra galera que tá assistindo aqui, essas entregas foi tudo logado à maquininha. E essa aqui, provavelmente, que eu vou levar também aqui, vai ser com a maquininha também. Nossa. Ou seja, o iFood não tá mandando as entregas pra mim com pagamento online, como eu mandava antigamente. Porque eu ativei ontem a maquininha. Sim, eu vi o vídeo. Entendeu? Aí hoje eu vou ativar de novo. Fiquei uma hora e meia sem tocar nada. Nossa. Ó, das 18 horas e 30 minutos até as 7h30. Vem tocar o primeiro pedido porque eu loguei a maquininha. Enquanto eu tava sem a maquininha logada, ele não tava mandando pedido pra mim. Eu normal aqui, levou meia hora pra tocar, tô com um pedido aqui. Meia hora, cheguei aqui seis horas aqui, aí meia hora, 32 minutos. Com a maquininha, toca. Agora sim, se ele tivesse mandando normal pra mim, eu já estaria aqui com as dez entregas feitas hoje. Mas ele não tá mandando entrega não. E eu sei que também tá fraco, né? Tá fraco também, não tá? Bom, Major Diogo 569 é a primeira. E a segunda deve ser um tiro. Aí chamou aqui. Aí, tá vendo? Falou! Vamos que vamos, galera! 569, vixe Maria! Pra dar um trabalho danado pra passar ali, tem uma VUCA, mano! Na Major Diogo, caramba, mano! Você vai ver ali, galera! É foda, mano! Viu aí? Você viu o perigo? Esse cara não dá seta, mano! Aí, ó! Eu vou trocar a música, tá? Pra não pegar direito os autorais. E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! É esse aqui. O prédio novo. Ó, tô falando. É só na maquininha. Foda, mano. Bom, galera. Voltei aí. Já finalizei a primeira entrega. Como era duas, né? Agora vamos lá pra segunda entrega. Fica na Casper Libro. Vamos lá entregar essa última entrega aqui da noite. Sinceramente, mano. Se eu tivesse... Se o iFood tivesse mandando as entregas pra mim normal, como ele sempre manda, tá ligado? Eu acho que eu pegaria mais rota, mano. Aí vem aquele questionamento, né? Será que realmente o iFood está precisando de entregador? Porque quem está precisando de entregador não faz isso com o entregador que está ali ativo e disponível, né? Entendeu? Porque pra mim, se eu ligar o aplicativo iFood, ele leva a faixa de 30 minutinhos da hora que eu ligo até a primeira entrega, quando está o movimento fraco, tá? Se tiver um movimento bom, é imediato. Entendeu? É imediato e já toca, mano. Olha o tanto que eu cortei, galera, de caminho. Tá ligado? Olha pra vocês verem aí, ó. Olha aqui o GPS. Viu aí? Olha, vê os KM como vai mudar. Os KM vai mudar. O GPS tá doido, ó. Aí, ó. 1.6. Tá? Tava dando 2.4. Foi... Foi pra 1.6. É muito rápido. É o corte, né, mano? Eu ia rodar 1km a mais só pra dar essa volta. Ainda bem que tem aquele estacionamento ali. Aquele prédio onde eu passeio de baixo é o edifício Joel, mano. Que pegou fogo. Acho que na década de 90, ou foi de 80, não sei. Muita gente pulava. Foi uma das piores tragédias que teve aqui em São Paulo. O prédio pegou fogo. Muita gente pulando do prédio, mano. Era terrível. Tem um carro na minha cola aqui atrás. O ruim é quando você pega um motorista assim. Anda devagarinho. Aí atrapalha, mano. Atrapalha muito esse tipo de motorista, mano. E aí, olha aqui ó. é aqui ó qualquer coisa fica mais fácil para me carregar o celular vou mostrar o valor final aí quanto que eu fiz tá galera pra vocês é fábio boa noite tudo bem qual é o seu código fábio 10 9 3 3 9 70 é isso mesmo qual que vai ser a forma de pagamento débito crédito o crédito e aproxima e foi e muito obrigado fábio bom apetite aí boa semana vamos tchau tchau valeu obrigado bom aí ó deu 17 reais e 49 centavos as duas corridinhas e essa corrida aí galera deu 7km tudo tá e eu vou avaliar o cliente porque ele foi e cheguei já tava foi muito rápido eu vou eu vou parar galera vou parar porque sinceramente eu não vou ficar até tarde não eu vou fazer cá na frente e aí é isso aí galera deixa aquele like maroto aí deixe seus comentários deixe um comentário aí que fortalece demais juntos somos mais forte sem medo vamos questionar tudo e aí